Rapaziada, é o seguinte, o Xbox lançou um controle, um controle que só vai ser possível adquirir por sorteio, não serão vendidos e certamente não virá aqui para o Brasil, mas é um controle muito, muito, muito irado. Em parceria com o Paramount, eles lançaram o controle das tartarugas ninjas em homenagem à nova animação, como vocês podem ver aí o controle. E o controle é todo, é a tartaruga, tem uma para cada um, Michelangelo, Donatello, o Rafael e o Leonardo, e tem a temática de pizza, tem tipo uma pizza enfiada no controle, é sensacional. E tem um detalhe, o controle tem cheiro de pizza. A promoção vai ser válida agora do dia 24, começou ontem até dia 13 de agosto, tá? Olha, eu olhei aqui na elegibilidade desse negócio e fala que os países que o Xbox vende oficialmente estão elegíveis. Então, acredito que o Brasil esteja também, tá? Então, entra aí no concurso que você pode ganhar. E esse controle, galera, como é um troço muito, muito exclusivo, se alguém ganhar, deixa guardado na caixa, tá? Daqui a uns anos você vende isso aí por uma fortuna, tá? Fica esperto, mas muito legal esse controle. É legal se fosse vendido também, entendeu? Às vezes eu não entendo por que essa galera não vende essas coisas que não gata tanto dinheiro. Fica esperto, mas muito legal esse controle. Fica esperto, mas muito legal esse controle. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Obrigado.